Em Nonoai, um homem foi sequestrado, colocado no porta-malas do carro. Olha, foi durante a noite desta quinta-feira, quando a sala de operações da Brigada Militar recebeu informação que alguns homens estariam armados circulando em Nonoai dentro de um carro de cor preta. Logo em seguida, foram feitas as buscas em diversos locais da cidade, sendo que na rua Rui Barbosa, o veículo modelo Ford Cade cor preta foi avistado. Ao tentarem a abordagem, os policiais verificaram que o condutor aumentou a velocidade e vários disparos de arma de fogo foram efetuados contra a viatura. Logo à frente, os quatro ocupantes saíram do veículo e fugiram a pé, entrando em uma mata. A Brigada Militar fez buscas no local, mas os autores não foram localizados até o momento. Dentro do carro, os policiais encontraram um homem de 25 anos de idade no porta-malas, que estava amarrado e ferido. Desta forma, a vítima foi encaminhada ao hospital comunitário para atendimento médico e após, levada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui de Erechim para o registro do fato. A Brigada Militar e a Polícia Civil não deram mais detalhes desta ocorrência, como, por exemplo, como este homem teria sido sequestrado ou as placas do veículo, alegando que isso pode atrapalhar a investigação. Até o momento, nenhum dos criminosos que fugiram para o mato foi preso pela polícia.